Olá meu amigo Oi, tudo bem? Tudo bom? Ih, ah Meu filho, tomei vacina Beleza? E hoje galera, vou fazer mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Jogalhote Rapaziada, mano, hoje Eu sei Mano, rapaziada É o seguinte, hoje Eu vou trocar, mano, a cor Do meu jaguar E mano, agora nesse momento Eu vou usar minhas mãozinhas E vou ver qual Vai ser a nova cor do meu jaguar Olha a cara do Elton Estragando o Jared Jared, você gosta do que eu faço? Ele adora O Elton Elton Cinta de couro Cinta de couro Eu nem gosto de fazer isso E você vai precisar disso aqui O que é isso? Pra arrumar o Jared Aqui, meu abdiz Estamos outros Jared Eles estão pela casa inteira Bom, rapaziada Já coloquei a câmera aqui pra gravar Já amanhã já tá gravando a tela E eu coloquei aqui na minha pesquisa do Google Jaguar F-Type cor Pra gente conseguir ver as cores Que tem do Jaguar F-Type Na cor normal, tá ligado? Como? Já falo Você vai trabalhar muito Você perguntou pra mim? Você vai envelopar seu carro? Ah, Fernando Eu te pago um pouco pra isso Deixa eu ver um pouco Deixa eu dar uma saída tanto de cor? Roxo Roxo? Roxo Vamos ver aqui então Por roxo Eu acho que nem existe Ô, louco Eu já vi um Jaguar roxo nervoso Azul Azul, vermelho Uma vermelha que vai aparecer na Ferrari California Nossa Não parece uma Ferrari California? Já viu uma? Eu nunca vi Ô, louco Pode ser azul Papelias marini blue Ô, louco Esse azul ficou bonito Parece um azul royal Mano, de verdade, rapaziada Azul é bonito Preto, cinza Cinza Mano Vamos tirar esse roxo aqui Que esse roxo aqui não Não virou não Vamos ver as cores que tem Amarelo Amarelo é bonito, hein, mano Site Cavalo de troca Ó, mano O vermelho É muito bonito De verdade O vermelhão é Muito chato demais Parece uma Ferrari, mano O Jaguar em si Ele parece uma Ferrari Aquela A Ferrari California Coloca, editou Aí vocês viram, mano É muito parecido De verdade Essa vermelha aqui Parece muito Nossa, laranja Laranja Bonita, hein Ah, pega Esse laranjão Laranja, mano É orfuso Ou roxo, mano De laranja ao roxo Eu ia Esse laranja que bonito, hein, mano Olha esse aqui Olha com os baixos Com os bagulho Os detalhes Laranjão ficou bonito Invocadão A gente viu uma dessa É tipo o V8, né A gente viu esse V8 aqui A gente viu um laranja, rapaziada Original, de fato Que é esse mesmo carro Que tá aparecendo aqui Mano É muito bonito De verdade Já vi pessoalmente Mas ó Um laranja desse aqui, ó Brilhoso eu não acho tão legal Sério? Não acho, ó Esse mesmo aqui Eu não acho tão legal Eu acho Esse aqui, ó Você queria um fosco? Tipo alguma coisa assim? Esse fosco eu acho bonito Mas esse daqui Ele meio que muda de cor, sabe? Esse aqui Eu acho esse mais bonito Do que o brilhoso assim, ó Eu acho um brilhoso Mais personalizadão, né Eu acho brilhoso Sei lá Não é tão bonito Igual esse azul Esse azul é brilhoso, ó Ó, tá vendo? É só um azul É só um azul É, ó Tá vendo? Tipo Não é tão, tão bonitão Agora um azul assim, ó Azul bebê Bonito? Eu acho mais bonito Eu acho muito mais bonito Do que um azul normal, ó Qual azul vocês preferem, rapaziada? Esse azul aqui Tá vendo? Esse azul Ó E também tem esse outro azul metálico aqui, ó Esse aqui é bonitão Tipo, eu gosto dessas cores diferentes Não assim, tá ligado? Só a cor Então vamos em busca disso Eu coloquei, ó Carros esportivos também Pra gente pegar uma base de roxo Nossa Olha esse aqui Nervoso roxo também Maior, né? Maior, né? Maior, né? Maior, né? Tipo, carros esportivos com cores diferentes Então, imagina um roxo desse jeito Nossa, um roxo metálico assim Bonito Tem verde Eu acho que verde não é a minha cara não Eu também não gostei desse verde Se fosse aquele verde florescente, sabe? Isso Bola de marca texto Nossa, aquele é bravíssimo demais Rapaziada do céu Já vai deixar nos comentários Qual cor você acha que o jaguar ficaria bonito? Mano, olha esse laranjão com preto, velho Laranja e preto fica bravíssimo também Nervoso, mano De verdade mesmo Olha isso aqui Rapaziada do céu Mano, ficou bravíssimo Laranja e preto eu não combina pra caralho Olha aí, oito Amarela? Amarela Amarela Meio mostardinha, tá ligado? Verdade Essa cor aqui é o que? Essa cor ela chama camaleão Ela meio que muda de tonalidade de acordo com o que você olha usando É um cinza com um rosa? Um roxinho? Mano, é bem escurona, mano Mas tu é um marrom com roxo, não conheci Eu não gosto muito desse camaleão Nossa, mano Olha um laranja desse aqui Nossa, sim Olha, é bravíssimo Olha, cores esportivas Laranja Verde Verde é esportivo Mas esse verde aqui eu não acho tão legal É Eu prefiro um verde meio... Igual um amarelo fluorescente Isso, um verde limão, né? Um verde limão, isso Ou azul bebê Igual a Porsche do Rê Mano, igualzinha Igualzinha Mano, tem várias cores Eu vou achar alguma cor inédita aqui Inédita Nardu Grey, imagina Nardu Grey? Nardu Grey Ah, mas é cinza É cinza Aqui, olha Nardu Grey é cinza É cinza? Ah, eu não gosto de cinza O carro é esportivão Eu queria colocar tipo assim Uma cor chamativa, né? Uma cor da hora Vermelho Um laranja Um verde Um roxo Um... Aquele amarelo fluorescente Vamos ver se você acha amarelo fluorescente aqui Tá ligado? Uhum Então, mano Mais ou menos essas cores, mano Que acendei o carro, né? Ó, roxo é da hora E, mano, ó Eu acho que por último de cor esportiva que dá pra envelopar É de dourado de ouro, mano Já pensou? Já pensou? Mano, o carro todão plotado vai parecer Cheio de dias árabes Caralho Caralho De verdade, rapaziada Essas aí são as cores que mais me interessou Sinceramente Pra mim É o roxo e o laranja De verdade O roxo é muito bonito Eu vi ali na Lamborghini Só que o laranja também é muito bonito Dá aquela cara de carro esportivo E outra Ninguém deixou o carro laranja aqui na casa ainda, tá ligado? Verdade E nem roxo Então é essas cores que eu mais quero Azul, o remato O Thiago já deixou Vermelho Todos os carros que da casa é O do Renan O do pai do rei A i8 do rei Foi vermelha Que carro tem vermelho? A BMW do Thiago também é vermelha O Jetta também é vermelho Mano, vários casos Então acho que o vermelho eu já descarto Então Vamos perguntar, moleque Eu vou fazer o seguinte Eu vou te tirar umas fotos aqui Vou te tirar umas fotos Das cores que eu mais gostei Vou perguntar pra rapaziada Qual que são as cores que eles mais gostaram Pra gente já deixar esse atentamento E hoje à tarde a gente já compra o envelope E você trabalha de madrugada inteira Porque eu te pago pouco pra isso Ah é, então eu vou te dar uma notícia triste também pra você Eu só trabalho com adesivo transparente Vai dar bruxo Eu ganho pouco pra isso Ó, o Gui tava aqui Já tá fazendo a sua belíssima massagem Relaxante, delicioso Eu tô ouvindo você falando aí Da nova cor Mano, seu cabelo azul combinaria com o Jaguar Azul Isso que eu ia falar Um azul bebê, mano Azul bebê? Porque ele parece uma Ferrari Nossa Então imagina o azul bebê, olha que lindo Mano, verdade, de verdade Mano, é cor tipo assim Que é chamativa Azul, roxo, laranja Tá ligado? Vermelho Ó, eu vou te mostrar só Ó, a primeira cor aí Dourado Dourado Mano, eu não sou tão fácil de dourar não Eu acho uma cor meio que Ela meio que se perde depois Sabe? Ela é muito comum Aham Nossa senhora, que laranja lindo É, tem o laranjão, mano O laranja Mas olha o roxo Mano Eu fiz o laranja por causa das pinças Isso Nossa, o azul Nossa, mano Viado azul, nego Nossa E o roxo? Não, o roxo O roxo? Tem o roxo e laranja, mano O laranja ficou muito bonito Viu? Falei Mano, o roxo e laranja É, falei Mas você tem que fazer isso com as pinças Tem que deixar amarela Ou vermelho Não sei, mano Ela tem que ser pintada Ela é vermelha já Não, eu acho que é já Já é vermelha Não, mas amarela combina muito mais, mano Não, então Vamos por etapas Por etapas Primeira cor do carro É, e depois a pinza, né É o vídeo Mano, olha ali É, bom relaxamento Fechou Terribles, pocos Eu estou aqui para fazer um grande Agora ela tá virando pro chão do mesmo Você não sai gravar não? Não, mas ela vai entrar Vou fazer de novo então aqui Eu tenho terríveis, pocos Vocês estão preparados Para o meu grande cameraman Passando a noite E ter envelopado O meu super carro Porque eu pago pouco Para ele para isso Não vai dar não Eu vou estar doente Esse carro tá envelopado? Porra nenhuma Nem vai envelopar Porque agora ele vai ficar Se liga Vem ver vocês dois Já que aí vocês já veem Tá do Mike? Igual assim, né? É o mesmo carro? Cor de ouro? Não, passa pro lado É só a cor, né? O carro Ó, aqui temos a... Estamos, beleza Você carrega uma pica de dourado Aqui temos É, porque aqui é dourado E aqui temos outros Aqui temos o laranjado Laranja Ferrari Aqui tem o lugar também? Aqui temos Bonito, bonita Aqui temos blue Azul blue E temos roxo Roxo Purple Acabou? É, não, é... Tipo, você não vou dar um álbum pra você Eu acho que... Ou a laranja ou a azul Laranja ou a azul? Ou a laranja ou a purple Eu também sou a laranja e a roxa A roxa, eu também tô Nesses dois Nós tá igual Nós tá igualzinho É, mano Eu falei laranja e azul Não, é que você é diferente E você? Mano, você é mancada Eu também achei o azul muito bonito Pô, você é cor, não é bilíngue não Você tá azul? Mano, eu achei o azul muito bonito Mas é... É uma cor igual uma lei Tem que ter com as ledzinhas embaixo É muito azul, né? Não, é... Tudo azul Azul e vermelho São as mais trocadas aqui da casa Tipo vermelho Seu carro é vermelho O carro do Thiago é vermelho Cabo net vermelho Se envelopar de vermelho Acende a luz na hora no painel É mesmo? E azul, a porta do rei já foi azul E eu não gosto desse azul metálico Eu queria um azul bebê Se eu posso fazer Ah... É isso que isso não, né? Laranja ou o roxo Isso, tá ligado? Laranja ou o roxo O roxo é o mais nervoso O roxo é da hora O roxo é violenta O laranja O laranja é da hora A Jaguar que você visitou Quando você comprou É, V8 Isso, aquela V8 Nossa, eu parei Mas o laranja é diferente, né? Aquela desse que você mostrou aí É não comum É diferente Aquela é mexerica 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 É polcã É polcã É polcã É polcã Olha aqui Esse aqui, ó As cores É cor de ouro Eu tirei porque é diferente Mas eu não tenho muita vontade de fazer Se estivesse lá em Dubai Tá aí beleza É, legal Mas aqui Mano, eu não gosto mais Porque O povo vai falar Ah, o carro é envelopado Eu não quero que ele pense isso Porque ele pensar que o meu carro já é pintado essa cor Então Você tem um contra-adesivo, safado? Não, eu quero que o meu carro seja original Não Olha aqui, pai Pode pro lado aí Pra cá Nossa Olha esse aqui é o azul Olha o Aleg Nossa senhora Esse é o roxo Esse é o preto E esse é o preto Deixa eu ver Nossa Essa é boa Ah não, o preto vai apagar o galo Deixa eu ver Acho que o meu carro tem mais de apagar E essa é de ouro É o teleno original É o teleno original É o teleno original Esse é igual do tio Patinhas Tio Patinhas Então, gente Qual a cor? Então, qual que é a mais top? Laranja azul O roxo O roxo assim É o laranja Assim não Não, mas Ó, vi bem lá embaixo Esse é de roxo Ai Laranja 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 E você, pai? Não, eu gostaria de todas as cores Mas o dourado ficou bonito também Dourado? É O meu pai, dourado O roxo, moço O roxo E você, não Não, o azul ou o laranja Eu preferiria o laranja Porque o azul já foi botado muito É o laranja Laranja O roxo com o roxo E o seu bocó? Não, não, não Tá louco? Tá fazendo 50 mais aqui Desesperado Tem minha espada Tem minha espada Tanta coisa Vou deixar os caras terminar o jogo deles Ai, rapaziada Eu tô com a dúvida Mano, cruel De verdade mesmo Vocês aí Escolheriam O roxo Ou laranja E tem que ser um roxo legal Se for ter que ser Tá ligado? E o laranja Não pode ser Tem que ser um laranja Tipo Apagazizão mesmo Tá ligado? Ô, Neve E aí? Fala Deixa eu falar a verdade? Mano, vamos falar de verdade mesmo Você que entende Deixa eu te perguntar Porque, ó Eu queria um laranja Tipo abacatão Tá ligado? Laranja Que abacate que é laranja? Tá podre então Tipo, eu queria um laranjão Top Eu não queria tipo Um laranja comum Eu não queria um laranja comum Eu queria tipo um bagulho da hora E o roxo eu também não queria Eu não queria a cor feia, mano E você que entende Envelopamentos Você confia em mim? Você confia em mim? De verdade? Não Não Pra envelopamento Vai dentro Você confia em mim Tem certeza? Então, de verdade Deixa na minha mão Que eu vou impressionar você Eu juro por Deus Que eu vou imitar De verdade? De verdade Deixa na minha mão Que você vai falar Caralho Eu vou até mentar Sua salária depois dessa Sua salária vai ser De pouco pra bastante agora? De pouco pra muito pouco Daí, viado Tem uma cor em mente Eu tenho um adesivo pronto Mano Nossa senhora Sério é mesmo? De verdade Confira em mim Não sei, mano Que cor vocês colheriam, rapaziada? De verdade mesmo Que cor vocês acham que fica da hora? Ô, seu otário Agora que você chegou Deixa eu falar pra você Já está quase decidido É, você sacou o seu agora O quê? O tonto ali perdeu 50 Ah, você deixa o seu funcionário aqui Jogando esse lugar Perde dinheiro ainda Qual o dia eu vou falar pra você? Jaguar Eu já gravei o vídeo aqui É só pra safar O pessoal fala assim Não, todo mundo está lá Ah, vai bem na vida, né? Menos o técnico Perdeu seu dinheiro Faz um vale Faz um vale Fissionário ali Eu estou bebendo pra ele Tá feliz, hein? Estou bebendo pra ele Jaguar, laranja ou roxo? Tipo assim Eu vou trocar Se você vai escolher? É, eu vou deixar na mão do Coronado Sancho, com certeza Óbvio Não gosto de roxo Laranja? Laranja Tá bem, né? Tá na lata Não gosto de roxo Fechou, amigão? Eu nem envelopar Tipo, é bonito Aham Mas o Jaguar É, se bem que roxo Um Jaguar roxo não existe É, se liga Ó, eu vou te mostrar a foto Antes de você saber Ó, esse aqui é o laranja Esse aqui é o roxo Roxo Passa pro lado pra você ver Mais um Azul Laranja Laranjão, né? Carro espesso Ó, e tem esse que é diferente também Que é... É, o dourado não É, o dourado também Laranja Eu iria no laranja Se fosse o meu carro Esse é F-Type De Gome, ABM já ficaria legal roxo? Ficaria Não, laranja, entendeu? É verdade É o carro, eu estou indo pelo carro É verdade, é verdade Ah, eu sei, eu entendo Ó, já não lando Ficou bonito, mas já não ficou tão bonito O azul não é tão legal Não O dourado e o laranja Você que vai plotar Você que vai escolher, certo? Será hoje? Eu que vai escolher Confia em mim Que eu vou envelopar de branco Seu foda Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui Então, rapaziada Deixa aí nos comentários Qual cor que você quer Que eu envelope o meu carro Mano, sua opinião vale demais Então, eu acho que tem que ser a cor mais da hora Tá ligado? Então, comenta aí, mano Comenta muito Porque Se meu carro, mano Eu trocar a cor dele Vai inovar Vai ser da hora Vou levar lá na casa da minha avó Pra gravar uma trollagem com ela Vou falar assim Vota pra comprar outro carro Porque, mano Quando você plotar o carro Parece que você trocou de carro Realmente De verdade, mano Rapaziada Tá perdendo dinheiro ali, ó Então, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Valeu Falou Provinçado Asスmani As戰 AsIC As 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 As